É, como que você cuida dele? Aqui Você cuida... Não, ela é uma menina? Menino Ou um menino? Menino É uma menina ou um menino? Menino Eu tô achando que é uma menina Menina É É Vai cuidar do seu neném? Menina de mentira A menina A menina Então tá, troca o seu neném Pra ver como que você troca, vai E essas fraldas do neném? Fraldas Nossa, mas é muito grande pra ela, né? Sim Tem que comprar uma fraldinha pequena Eu sou pequena Você usa fralda? Eu uso fralda Você não usa fralda mais, você é mocinha Mocinha É Troca o neném Nossa, vai cobrindo o neném inteiro com a fralda Como que você dá papadinho pra ela? Dá um pouquinho Nossa Como você é uma boa mamãe Mamãe Olha aqui pra mim Olha aqui pra mamãe Manda tchau Tchau Beijo Beijo Faz o tchau Pela arrumação Como você que tá me arrumando?